E aí galera, olha só que capim top aqui, certo? Ó, é o capim búfalo, eu acho que é isso. Aqui a gente chama de capim rosa, entendeu? Mas é muito bom, certo? E, ó, ele cobre bem o local, ele acumula muito, entendeu? Top demais esse capim aqui, certo? Eu acho que é o búfalo, a gente aqui chama capim rosa, entendeu? Capim rosa. Então olha só, ó, top demais. Logo logo eu vou tá catando essas sementes aqui, ó. Recolhendo aqui, ó, olha só isso aqui que eu tô dizendo, ó, certo? Pra colocar em outros locais, certo? Porque aqui, aqui já tem muitos, não precisa mais, né? Certo, ó. E aí o que acontece? Você tira essa partinha aí e joga em outro local. E aí vai ficar desse jeito, ó. Que pouco, é pouco aqui, né? Isso aqui foi o que plantei, né? Mas é o seguinte, já tem bastante aqui esse local, ó. Entendeu? Então é isso aí, galera. Tamo junto isso aí, viu? Tá chegando aí, meu povo. Bota o canal aí pra aquecer aí. Vou agradecer demais, viu? Vamos que vamos. Pois é, galera. Capim muito bom aqui, ó. Muito bom mesmo. Apesar de ser um pouquinho, mas é top demais. Certo? Pra alimentação dos animais, do gado. É bom demais, viu? E o bom dele é em local alto, né? Onde não acumula muita água. Certo? É essa aí aqui. Ele se adapta bem aqui ao nosso clima aqui. Ao nosso clima que é um pouco quente. Beleza? Tamo juntos. Um abraço. Um abraço. Obrigado.